Agora eu tô ao vivo Que é pra tá aí Vocês estão me escutando? Falta um minuto ainda pra começar a live Assim, oficialmente, mas eu quero saber Tô me ajeitando aqui Mas eu quero saber se tá todo mundo vendo a imagem bem Tirando a internet, né? Porque se a internet for ruim, não vai pegar Mas se tá todo mundo me escutando e tá todo mundo vendo aqui direitinho Deixa eu endireitar aqui essa câmera Que ela tá meia torta Menino, hoje eu passei ao vivo três vezes É a terceira vez que eu entro ao vivo hoje Porque o que foi que aconteceu? O YouTube, eu sem saber mexer nesse celular E o bicho pegou e ligou Só uma imagem ok Tamo vendo sim, sim, sim Eita, agora deu certo Ai, dá mesmo certo Erro, menino Pô, pronto Deixa eu ver aqui Tô testando aqui os ângulos Porque eu fiquei com medo de botar ao vivo Eu fiquei com medo de botar ao vivo e entrar de novo Porque todas as vezes que eu fui testar a câmera Até a hora que eu tava com os cabelos ainda pingando creme O bicho entrou ao vivo E eu pensando que era só que eu tava vendo Quando eu tava vendo só o povo O povo comentando Eu fui lá e tirei Que eu fiquei com vergonha Ei, deixa eu ver aqui Vamos aqui começar com as nossas perguntas Né, menino? Que eu estou aqui hoje Com o coração aberto Peito aberto Para falar com vocês Que inclusive tem três temas Super importante Que eu quero passar pra vocês hoje Sobre coisas que estão acontecendo na Europa Principalmente pra quem quer estudar na França Tem uma notícia que não é muito boa Mas também tem soluções Que eu vou dar Mas eu vou esperar chegar um pouco mais de gente Pra eu não ter que estar voltando Não tô fazendo John Kleber não Mas ao mesmo tempo eu tô tentando isso Ô Todas as perguntas estão aqui no meu computador Porque se eu ficar olhando assim pela tela do celular Não dá certo não Eu não vejo não Ei, deixa eu ver aqui o que é que vocês estão querendo saber Max, precisa mesmo comprovar renda de 600 Ó Estefania Uma pergunta importante aqui que eu já vou responder Porque Estefania tá perguntando aqui Se tem mesmo que comprovar renda de 615 euros por mês Durante o tempo que ela vai ficar em Paris E qual é o mais meio O meu mais seguro de fazer isso Mulher A forma mais segura que você vai ter de fazer isso Assim Quando eu fiz Eu arrumei uma pessoa Que ganhava essa quantidade Uma quantidade muito grande de dinheiro Por mês Pra ela É ar bomba, viu De história Vocês estão escutando a sirene? Pronto, sim Ei Quando eu fiz Eu arrumei uma pessoa Que ganhava uma quantidade muito alta de dinheiro Pra fazer um documento Dizendo que ela ia me mandar 630 euros por mês Essa pessoa nunca me mandou Porque ela era amiga minha E ela fez isso pra me ajudar Mas você tem que comprovar Seja transferindo dinheiro pra sua conta De alguém pedindo emprestado Nem que você devolva depois Mas você tem que fazer alguma forma Eu não posso estar dando muito incentivo aqui não Que eu não posso Estar publicamente incentivando O povo a fazer as coisas erradas não Deixa eu ver mais o que o povo está perguntando aqui Ó Maria Antônia Santos falou Os coletes amarelos estão dando o que falar E quanto ao artigo 13 Minha gente Pra começar aqui devagar Nesse cabaré aqui todo Tem 3 temas que eu quero falar pra vocês hoje Eu leio já as perguntas direitinho Gillet John Artigo 13 E artigo 11 É um embutido É um duplex E A nova lei Para os estudantes estrangeiros Aqui na França Menina Quando vem Uma desgraça Vem tudo de uma vez A primeira coisa que eu quero falar pra vocês É sobre o artigo 13 O artigo 13 É um artigo que já falou Que já passou aqui no Foi Foi votado agora pelo parlamento europeu E já foi aprovado aqui na Europa Que vai Na verdade agora É um artigo Eu até anotei aqui no papel Pra não falar besteira Ó O artigo 13 Ele vai proibir o uso de qualquer coisa Que tenha direitos autorais Mas Max O que é isso? É o seguinte Vamos supor Eu tô bebendo água aqui ó Nesse copo Ou nessa garrafa Aí tem o nome aqui ó Tapaué Aí isso aparece no meu vídeo Pois a Tapaué Ela pode ter o direito De processar Não a mim Mas o meu vídeo Através do Youtube Pra ser indenizada Porque eu não tenho os direitos autorais Em cima do nome da Tapaué E isso vai ser por exemplo Aquela imagem ali ó Que vocês pensam que é um frango Que tá ali atrás Se o artista ver Ele pode processar o Youtube Porque aquilo ali apareceu no meu vídeo Sem os direitos autorais E essa lei Ela já passou na Europa E ela não vai se pegar só no Youtube Entendeu? Essa lei Ela vai se estender Pra todas as redes sociais Facebook Instagram Google Imagens Porque se você for ver Google Imagens Todas aquelas fotos Que tem lá no Google Imagens Tem direitos autorais Foi alguém que tirou Então Tem um negócio na internet Chamada É... Eu até anotei Ferrus Que o Ferrus É uma lei que permite Que você consiga Usar algumas coisas Sem ter diretamente Os direitos de imagem Tipo eu tô usando Essa camisa aqui ó Com a cara de Lampião Eu teria que ter o direito de imagem Sobre a imagem de Lampião Se é que tem direitos Se é que tem direitos do... Do... Como é que chama? O negócio da imagem Pra você pagar o artista Entendeu? E aí a ideia da lei Era proteger os artistas Os músicos Os filmes Só que minha gente Assim Essa lei foi criada Meio que por pressão Se você for investigar no fundo Foi meio que por pressão De grandes empresas Como a indústria do cinema A indústria da televisão Que são empresas offline Que não funcionam muito Nesse meio Internet Como a gente tem no YouTube Com essas outras coisas Que tudo é muito prático E tudo é muito fácil de se fazer Então Há um risco muito grande De que a internet acabe Na Europa Acabe no sentido Que você não vai estar Podendo postar mais nada Sem que você tenha Que dever o direito de alguém Ou que você seja censurado Ou alguma coisa assim Então Acontecendo isso na Europa O Google mesmo já avisou Porque o próprio YouTube Mandou uma mensagem pra mim Então o Google já avisou Que pode sim Sair da Europa Se desativar Porque a Google Não vai arcar Com trilhões de imagens Que ela tem no sistema Pra poder Pra poder Indenizar essas pessoas Então isso acontecendo na Europa Eu não dou Seis meses Quatro, cinco meses Pra acontecer no Brasil também Porque os políticos Vão pegar por referência E vão começar a adotar Essa lei Logo, logo A internet vai ser toda censurada Em grande parte do planeta Se não brincar No planeta todo Então é preciso que a gente haja Tem um link Que depois eu vou deixar Na descrição do vídeo Agora eu não tenho como colocar Que chama Save your internet Que as pessoas estão assinando Pra poder Se manifestarem Contra essa lei Que passou agora Que é o artigo 13 E ver se eles voltam atrás Pra gente poder Ver se a gente consegue Se endereitar com a internet Agora eu vou ler Antes de eu chegar nos outros temas Eu vou ler as perguntas aqui Que tá truando E eu tô vendo só as letrinhas subindo Ô, vamos Mande aí Tá, tem gente aqui Todo canto Da Alemanha Da Normandia De jeito todo Oi, Maxi Estou guardando suas cajuínas Graças a Deus Inclusive Bibi cajuína hoje Que um amigo meu trouxe pra mim Como é que você tá? Tá preocupado com as manifestações? Mulher, eu tô Mas assim Querendo ou não Manifestação acontece, né? É uma coisa que acontece Em todos os cantos Daqui a pouco Eu vou entrar mais nesse detalhe Da manifestação Deixa eu ver mais O que é que tem aqui Maxi tem uma dúvida enorme De vendedora Você ganha comissão Em cima da venda Como vendedor Ou era só salário fixo? Responda Mulher, depende do emprego Tem emprego que Na maioria você tem O salário fixo Mais a comissão Entendeu? Maria Rodrigues Faz tempo que ela manda Aqui as mensagens Em letra maiúscula Fala sobre o terrorismo Mulher, não tá acontecendo nada agora Por enquanto Tá tudo em paz Ei Porque o gilejone Não é terrorismo, né? É manifestação Mas o salário de vendedor É um salário fixo Aí você pode ganhar Comissão em cima Mas só salário de comissão Eu, pelo menos Eu nunca vi Aí Antônio Medeiros Perguntou se eu pretendo Morar minha vida toda em Paris Eu digo Deus me livre Porque falar que eu vou ficar A vida toda num lugar Eu só com 24 anos É muito egoísmo da minha parte Até com minhas possibilidades Que a vida pode me dar, né? Porque a gente é muito Eu sou muito jovem Todo mundo é jovem Assim, nem que seja de espírito Então eu sou muito jovem Com 24 anos Pra abrir a boca E dizer que eu vou ficar aqui A vida toda Se há 6 anos Eu jamais imaginava Que eu fosse estar em Paris Avaliar agora Eu tá dizendo Que eu vou ficar aqui A minha vida toda Só Deus sabe o que eu vou fazer No próximo ano Ei Deixa eu ver aqui O que é que tem mais Fernanda Cavalcante O povo da tua faculdade Aderiu ao movimento? Aderiu Aderiu Mas assim A França tá bem dividida Eu não vou chegar ainda nessa parte Eu tô lendo primeiro aqui A opinião do público Pra poder ver o que é que tá acontecendo Marcão Fregolão Marco Fregolão Vixe que não me invocado, menino Tem mais vontade de atuar no Brasil Ou na Europa? Rapaz, eu tenho mais vontade De atuar nos dois É porque no Brasil Eu tenho mais chance Porque eu tenho a língua de origem brasileira Português Então na Europa Querendo ou não Eu tenho menos visibilidade Que no Brasil Mas queria atuar na Europa Já fiz algumas coisas aqui Mais poucas Mas aí faz parte Mas eu tenho capacidade sim De atuar tanto em inglês Como em francês Porque são textos Talvez não diretamente No improviso eu consiga Mas como é texto E eu tenho um domínio da língua Francês mais que inglês Eu consigo decorar o texto E falar, entendeu? Mas aí Isabel Carolina Quando é que tu se forma? Só quando Jesus Decidi que eu me formo Porque Deus ainda não quis Porque essa caverna do dragão Toda hora que eu acho Que eu vou me formar Acontece uma coisa Aparece o unicórnio E eu fico lá Presa e não me formo Porque eu tô com tanta cor pra fazer Olha, até quarta-feira Eu tenho 15 páginas Pra entregar no total Até quarta-feira Em francês Com referência Bibliográfico Diabaquato E eu tô rindo Pra não chorar Porque eu não vou morrer Eu não vou me amarrar No pé de coco E me surrar Entendendo? Então eu não vou ficar doida Então Eu vivo minha vida Eu vivo minha vida Porque Eu não aguento mais viver estresse Não, minha gente Aí tô lá esperando Que funcionar aquele negócio Ei, deixa eu dizer O que é que tem mais aqui? É É Pera aí Faculdade doideira Tanta coisa Vem dar uma volta aqui Na Suíça da Patrícia De Patrícia Mulher Não sabia que Suíça Era de Patrícia, não Ei, deixa eu dizer Max, tu acha que essa pancadaria Vai até o Natal Ou dar uma baixada No fim do ano? Rapaz Eu acho Sei não Eu só sei que hoje Agora Nesse exato momento O pau tá comendo Lá na Chãozé Lize E aí Vou falar agora Pronto Deixa eu falar logo Vou falar O porquê é que está acontecendo Essas manifestações Aqui na França Porque diabo é isso Ó, estão pedindo pra eu cantar O hino da França Que eu não sei Nem o nacional do Brasil Avalio da França Sem marrer toda errada Ei, deixa eu dizer A manifestação aqui na França Ela tá acontecendo Pelo seguinte motivo Tudo começou Quando Deus criou o universo Big Bang explodiu Ou Adão e Eva Que mordeu a maçã Depende da sua Não, foi não Ei, deixa eu dizer Não, foi assim Aqui na França Tem muito O uso do diesel Dos carros movidos Da diesel É muito maior Do que em qualquer Outro lugar do mundo Do que em qualquer Outro país Porque a França Não tem petróleo E o petróleo aqui É muito caro Então eles desenvolveram Um negócio Para poder Até os pequenos carros Usarem diesel Então todo mundo aqui Tanto do rico Como pobre Ficou dependente do diesel Na França Desde muito tempo E aí agora O diesel Foi descoberto Que tem partículas Cancerígenas Tem muita cor Que não presta Faz muito mal O planeta E com Paris A França Tá toda nessa Nesse envolvimento Do planeta E etc e tal Foi o que o presidente fez O presidente jogou Altas taxas Em cima do diesel E ainda colocou O preço do diesel Mais alto Entendeu? Então tipo Ficou uma cor muito pesada E as pessoas Não estão podendo pagar E aí Como foi meio extrema A forma como ele fez O povo se revoltou E tá nas ruas até agora Essa é uma das causas Eu não tô dizendo Olha Tanto que Nem é diretamente de esquerda Nem é diretamente de direita Essa manifestação Porque até as pessoas Que estão manifestando mesmo Elas estão Com pensamentos vastos Sabe assim Cada um tem uma coisa em mente E aí tem uns que é com ódio Tem uns que tá indo Só pra quebrar as coisas Tem outros que tá indo Realmente porque não tá funcionando Mas é uma coisa bem 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 complicada Que até os franceses Mesmo estão divididos Não é que tá todos os franceses lá não Tem muitos franceses Que não tão apoiando a manifestação E muitos franceses Que estão apoiando Eu Diretamente não tô tendo Lado de nenhum Porque eu não tenho tempo Eu me desculpa Eu não tô dizendo que eu sou Antipatriota Ou que eu sou uma pessoa Em cima do muro Ou que eu sou um burguês Não É porque eu tô tão agoniado Do meu tempo Tão agoniado Que eu Então tô com tempo de Manifestar Ou de diretamente saber Aí eu pesquiso na internet Vejo um pouco nos jornais E tô aqui falando pra vocês Porque muita 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 gente Me perguntou O que era que tava acontecendo Aí o que que acontece As manifestações Elas acontecem Todo sábado Entendeu Ixi O número de visualizações Aqui tava Seiscentos e sessenta e seis Tá amarrado em nome de Jesus Sim As atualizações As manifestações Já é o quarto sábado Que tá acontecendo Então elas estão acontecendo Só nos sábados Aí quando acontece Eles vão lá pra Chaux-Élysée Que eles não tem o direito De manifestar lá Porque aqui na França Quando você faz uma manifestação Você tem que pedir Autorização da prefeitura De dizer Olha eu vou me manifestar Em tal canto Entendeu Aí o pessoal vai lá E se manifesta Só que dessa vez O povo tá indo se manifestar Na Chaux-Élysée Tá indo meio Brigando de frente Com o presidente Aí a polícia vai Não é pra bater No povo que tá se manifestando Mas como tem gente Que quebra tudo E eles ultrapassam Os limites Que o governo dá De manifestação Acaba tendo quebra-pau Entendeu Mas Paris Tá um cabaré Aí tipo Hoje Hoje a cidade Tava tudo fechado O metrô Tava tudo interrompido Tava tudo lento Tava tudo sem funcionar Os pontos turísticos Também Entendeu Então quem vem de turista E pra passar só dois dias E um desses dois dias Era hoje Se lascou Porque não foi pra canto nenhum Mas Assim Dá pra visitar Nos outros dias A cidade tá super tranquila Eu super passeei Super fiz guia Na semana toda E é super tranquila A diferença é que você vai andar na rua E ver umas coisinhas Meia quebradas Entendeu Vamos agora Aos nossos telespectadores Aqui As perguntas que estão rolando Porque eu tô aqui Com o computador Só olhando Porque se eu for aqui Nesse celular aqui Que tá pregado na parede aqui Olha Não dá conta de ver não O que vocês estão vendo não Deixa eu ver aqui Próxima pergunta Max tu conhece a cidade de Aiwaba É uma cidade depois de Antonina do Norte Mulher não conhece nem Antonina do Norte Avaliar Aiwaba Ei Max A gente pode Max A gente pode abraçar francês Como aqui no Brasil Eles abraçam ou não Quando Quando Só abraçam quando são namorado Ou amigos Mulher Um caso muito interessante Foi quando eu cheguei aqui na França Aqui eles dão a bis né Que é o beijinho de um lado E o beijinho do outro Pra eles é menos íntimo Que dar um abraço Quando eu cheguei aqui Um dos meus primeiros amigos franceses Foi o Alain E o Alain ficava me mostrando as pessoas E quando o povo chegava pra dar o beijinho O povo dizia Oi tudo bom Aí fazia assim Quando o povo vinha pra dar o beijo Aí eu botava assim a mão por cima da pessoa Por detrás do pescoço Sabe assim Pra puxar pra dar um abraço Aí quando eu dava essa chave de gravata No pescoço da pessoa Ela não entendia o que era que eu ia fazer E ela congelava assim E grelava o olho E ficava assim o francesão Com os olhos grelados E eu puxando a cabeça dele assim E ele com a cabeça dura Sem querer vir Eu disse pronto Que eu matei o homem agora Aí ia ficar aquela coisa tensa Então o francês não gosta de abraçar Mas tem francês que gosta de abraçar sim Eu faço assim minha técnica Eu converso com a pessoa Depois que eu conheço a pessoa muito bem Que eu vou embora Aí eu digo pronto Agora vamos se abraçar aqui Nem no Brasil Eu dou um abraço nele E vamos embora Ei Estão perguntando Quando é que eu vou em Portugal novamente Quando eu tiver dinheiro Ei Deixa eu dizer uma coisa Max Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Max Fala da nova política Do Fred Anscripcion Para não europeus Pronto Terceiro tema aqui Dessa live aqui Que eu já falo E o resto depois Fica só conversando besteira Ei Terceiro tema muito importante Esse aqui não é de brincadeira Assim Passou uma lei agora Que já está em vigor Quem vai no campus France Já está lá a lei Que estudantes estrangeiros agora Fora União Europeia Vão pagar uma taxa anual Para estudar na Europa O que é que eu quero dizer Quando eu vim estudar aqui Eu pagava uma taxa anual De 400 euros Agora as taxas Elas podem ultrapassar 3 mil euros Por ano Para fazer os estudos na França O que é muito caro Entendeu Mas tem alternativas Não chora agora não Quem estiver fazendo sua candidatura Para Paris agora Para quem está vindo fazer licenciatura A partir de setembro do próximo ano Vai pagar por ano 2.770 euros Para quem vai fazer mestrado E doutorado Vai pagar por ano 3.770 euros Para poder fazer a inscrição na faculdade E cursar por ano Esse valor é um valor muito alto Minha gente Até para quem estuda aqui Para quem ganha em euro É um valor muito alto Só que aí o que é que está acontecendo Os estudantes Até os franceses mesmo Estão se manifestando E criando Toda uma revolução Dentro das faculdades Inclusive por exemplo Ontem Antes de ontem Minha faculdade não teve aula Porque os estudantes Bloquearam a faculdade Para ter uma reunião Contra a lei Da nova taxa Para estudantes estrangeiros Entendeu Então Eles estão se manifestando Está todo mundo Indo para as ruas Então vamos torcer Cruzar os dedos E esperar Que eles voltem atrás também Com a taxa Para estudantes estrangeiros E assim Todo mundo pode vir Fazer os estudos Aqui na França Como eu vim Sabe assim Bem tranquilo Mas assim Não entre em desespero Sabe minha gente Para tudo ter uma solução Só não tem jeito para a morte Mas são coisas Que se passaram Que aconteceram Ó Marco Fregolão Vi a pergunta desse menino De novo É porque com o nome desse A gente vê de longe Ei Está perguntando Se eu gosto de minha faculdade Rapaz Eu gosto Não gosto do tanto Que eu queria gostar não Mas eu gosto Mas ultimamente Eu sou sincera Assim Eu estou com um pouco de abuso Porque eu já estou No meu último ano E assim Eu estou desde 2011 Na licenciatura Sabe Porque eu não me formei ainda Porque eu tive que abandonar Para vir para a França Então estou com 7 anos De universidade Que eu nunca repeti de ano Nunca tirei nota ruim Então são 7 anos de pesquisa De artigo De ler livro De fazer texto De referência bibliográfica Eu não aguento mais não Essa novela Rubi não Eu já disse a Silvio Santos Que não repetisse Mas eu não aguento mais Aí agora Eu estou só com um diploma Na minha cabeça Porque Já pedi a todos os Santos Para assistir Se eu estou esperando Esse diploma chegar Que não chegou ainda Mas enfim Não vou falar não Que eu vou é chorar Deixa eu ver aqui O que tem mais assim De pergunta Que o povo está me fazendo Fala dos refugiados Que estavam acampados em Paris Já se resolveu isso Mulher resolveu não Estão acampada ainda E isso daí Eu não estou muito Por dentro do tema Porque é muita coisa Que acontece na sociedade A sociedade atende tudo Tudo acontece E eu não vou falar Porque eu não estou 100% do tema E eu não quero falar besteira aqui Max você pode viver tranquilo Trabalhando apenas 20 horas por semana Pode não Pode de jeito nenhum Mas é melhor que nada Né meu filho Já é um dinheiro que entra Você pode arrumar um macho Uma mulher Que lhe sustente Não Estou brincando Não é Você pode arrumar uma pessoa Para dividir um apartamento Entendeu Você pode arrumar E morar na periferia Você pode Que é mais barato Que morar no centro da cidade Você pode Ir achando alternativas Para ir conseguindo viver na cidade Mas Dependendo do emprego Se for pagando salário mínimo 20 horas por mês Não dá certo não Deixa eu ver aqui Qual é o seu prato francês favorito? Nenhum Porque eu como Porque é daqui mesmo os pratos Mas Meu prato francês Meu prato favorito mesmo Europeu É Como é que chama? É italiano Porque é cor de massa Que topa as veias do coração Com gordura Aí eu acho bom Mas cor da francesa Eu como por obrigação Porque Tá aí uma cor que não vai me fazer falta É essa comida francesa Se a Simaxi foi pro Brasil Eu ia dizer Ô como eu queria comer Um escargot Me tira do cão Não é como eu no Ceará Que eu fico aqui dizendo Que eu queria chupar um caju E não tem Entendeu? Mas eu adoro morar aqui na França Deixa eu ver Deixa eu ver Tu acha que essas manifestações Se assemelham Ao que aconteceu aqui no Brasil Em 2013? Acha que os rumos Podem ser parecidos Com o que houve no Brasil? Rapaz Eu acho Eu acho Sabe por quê? Porque Aqui na França As pessoas estão muito preocupadas Em tirar o presidente E não estão muito preocupadas Em achar quem vai vir Depois do presidente Entendeu? Então pode acontecer um pouco Como aconteceu no Brasil Porque quando teve eleição Aqui na França Era Emmanuel Macron Contra Marine Le Pen Marine Le Pen Essa mulher É tudo que não presta Essa mulher Ela é preconceituosa Ela é racista Ela é homofóbica Ela é tudo que não tem futuro Inclusive Ela é contra os estrangeiros Ela ganha na eleição Todo mundo pegando o beco E aí Os franceses votaram no Macron Para não votar nela Entendeu? Aí ele ganhou Então ele não ganhou Porque o povo gosta dele Ele ganhou porque o povo Não gosta dela Mas aí Por exemplo Tem um risco Se ele sair Quem é que vai entrar? Talvez entre elas Entendeu? Eu não sei Mas Vamos continuar aqui Max Sua mãe já foi na sua casa Na França? Foi nada Porque mãe não tem dinheiro Eu também não tenho dinheiro Vocês pensam que eu sou rico Mas eu não sou Aí não deu certo Dela vir ainda Quatro anos já que eu estou aqui Mas em nome de Jesus Próximo ano Estou querendo trazer ela Ei Max Tu pretende continuar na França Depois de se formar? Mulher Assim Eu abri minha empresa Aqui de turismo Então Querendo ou não Eu vou ter uma conexão Com a França Por muito tempo Mas eu não pretendo morar aqui Minha vida toda não Mas eu me vejo aqui direto Entendeu? Mesmo se eu não moro aqui Dizer assim Mulher Vou passar ali um mês na França Sabe? Esse feriado assim Uma renovação domadinha minha Na França Porque eu vou pra lá Ei Tu já volta aqui? Volta Inclusive votei nos dois turnos do Brasil Ei Max Tu soube do atentado e o roubo No banco da região do Caribe Mulher eu soube Lá em Milagres Inclusive Teve até um radialista de Juazeiro Que ficou falando no rádio Que foi um belo trabalho da polícia Mulher morreu todo mundo O homem dizendo Que foi um belo trabalho da polícia Mas enfim Vou falar disso não Ei Teatro, TV ou cinema O que é isso meu filho? Os três Os que me chamaram Estão indo Me chamaram pra lavar os pratos Estão lavando Ei Foi difícil trabalhar Abrir empresa sendo brasileira Foi Eu só consegui Porque eu tenho um sócio Que é francês E ele foi quem me ajudou Todo na documentação Senão eu tava tentando abrir até hoje A menina tá dizendo assim Aqui em Portugal O salário mínimo é 580 euros E aí Max em Paris Em Paris o salário mínimo é de 1200 euros Mas também aqui Uma coisa que em Portugal é 1 euro Aqui é 4 Né? Mas aí Sua faculdade é de 5 anos Mulher Minha faculdade era de 3 E o rato é do 5º ano Porque Deus é mais Essa caverna do dragão Como são os estudantes de direito aí? Tem muito advogado? Mulher não sei Porque eu sou de humanas E eu só conheço o povo de humanas Ei Um abraço do Rio Grande do Sul O povo mandando aqui Deixa eu ver Max tem cidade aí na França melhor pra morar que Paris? Eu só morei em Paris Então não tenho muita referência Porque quando eu vou de turista Não tem como a gente saber, né? Max, cadê a tua avó? Tá em casa Ei Fala de sua avó Falei Tá em casa Cuida, minha gente Manda as perguntas Ei Que nem aqui na Alemanha Manda um abraço pro Recife Um abraço pro Recife Direitos humanos Esse Max Não, eu rolei aqui embaixo Porque esse bicho aqui sobe demais E se eu clicar o dedo aí Rai, desligar a live Deixa eu ver aqui É demais, Max Tu vai concluir essa faculdade Em nome de Jesus Minha gente, orem Quando vocês orarem Peço assim Que Max ganhe o diploma dele Até o mês de junho do próximo ano Que eu vou São duas festas que eu vou fazer na minha vida A primeira é quando eu chegar em 100 mil inscritos Que eu Eu tenho fé ainda em Jesus Que eu chegar até dia 31 de dezembro Tá um pouquinho Acirrado Mas eu chego Quando eu chegar em 100 mil inscritos Eu vou fazer uma festa E quando eu chegar em Quando eu tiver meu diploma Vai ser outra festa Agora se eu tiver meu diploma E os 100 mil inscritos Aí a festa é maior ainda Só que quando eu tiver o diploma Eu já quero estar Pra lá de 100 mil inscritos Ei Max, pessoa Tem pessoas de mais de 30 anos estudando aqui? Tem Tem gente até de 60 estudando Max, você fez um vídeo falando sobre Sua chegada em Paris Mas como foi pra você Perambular pela cidade nos primeiros dias? Maravilhoso Porque eu tava achando tudo muito lindo O dinheiro ainda tinha E você chega Deslumbrante A cidade toda ali Que ela corra tudo novo Então no começo eu não sentia não Eu só fui sentir os impactos de Paris Com um mês, um mês e meio Que eu tava aqui Entendeu? Com o ratinho visto tudo Max, você já visitou alguma área rural na França? Gostou? Gostei Primeiramente porque é mais barato do que em Paris Segundamente porque é muito bonito Mas eu conheço a Normandia Conheço o Sudoeste da França Entendeu? Eu conheço o Leste da França Então tem umas áreas bem bonitas aqui na França Pra se visitar É Max, você prefere coxinha ou croissant? Coxinha Ei Max, preciso comprovar francês na matrícula Pra fazer a licenciatura 1 Ou uma prova na universidade Pera aí Vixe, subiu Max, preciso comprovar francês na matrícula Pra fazer a licenciatura do primeiro ano? Ou eu posso fazer a faculdade Uma prova na universidade Qual é o método mais fácil pra entrar na faculdade Já morando na França? Mulher, não sei te dizer diretamente Já morando na França Porque quando eu fiz Eu ainda morava no Brasil Entendeu? Mas você pode Você pode ir na universidade E no secretariado da universidade Perguntar diretamente aos assistentes sociais Pra ver se você consegue É Max, você já viu a Rennes? Eu fui Não, fui não Eu fui em Nantes Tá com duas semanas Max, você vai morar no Cariri? Já morei Não sei se eu moraria de novo Mas o Cariri é um lugar que eu vou estar sempre indo Deixa eu ver Tá subindo muito rápido Onde se hospedar sem gastar muito em Paris? Na casa de um amigo Você acha um amigo, uma pessoa assim Que vale oferecer um colchão no chão Aí você peda ela pra se hospedar sem gastar muito em Paris Na verdade eu não sei responder essa pergunta Porque Todo mundo me pergunta Mas eu nunca saí procurando E como Paris é uma cidade que eu moro Eu nunca diretamente procurei estar nesses lugares Entendeu? Então eu não sei muito informar, minha gente Onde encontrar Hotéis baratos e lugares baratos Desculpa, mas aí eu vou me formar ainda Deixa eu ver aqui Max, tu já conheceu Saint-Tropez? Faz um vídeo quando der Não conheço Saint-Tropez ainda Queria Mas Eu vou contar uma história pra vocês nesse live aqui Sobre a gente querer muitas coisas na vida Sabe? Tem uma menina que ela Era doida pra entrar na escola de Charles Xavier Sabe? Charles Xavier dos X-Men E aí ela chegou pra Charles Xavier e disse Charles, eu queria muito entrar na sua escola Aí ele disse Mas qual é o seu poder? Ela disse Não, é querer Ele disse Não, infelizmente Querer não é poder Entendeu? Então foi aí que essa menina se tocou Que ela não podia ter tudo na vida dela Então eu me lembro muito dessas histórias Quando eu pensei em passar Saint-Tropez Pra Nova York Aí eu lembro que querer não é poder Mas eu fico só querendo por enquanto Ei, vamos lá Continuando aqui as histórias Max, quando é que você vem pro Ceará? Quando eu terminar de pagar as prestações Só termina em fevereiro Dos três meses que eu fui agora Ei, deixa eu ver aqui Max, já foi pra nisso? Fui não Max, manda um cheiro pra Quiraz Amo você E eu amo a Quiraz Olha o cheiro Max, pra renovar o bicho de estudante na França Precisa comprovar a renda de novo? Precisa Precisa porque o povo quer saber como é que você viveu, né? Então tem que mostrar as notas que tá Se você vem como estudante Tem que mostrar que tá estudando Se tá trabalhando Se o seu dinheiro tá vindo de onde Porque você viveu um ano aqui de quê? Da graça do Espírito Santo? Não foi Entendeu? Então tipo Você tem que comprovar pro governo Que você tá Trabalhando aqui Num dinheiro que vem de fonte legal Que não é ilegal, entendeu? Então tem que comprovar a renda sim É Deixa eu ver aqui Já foi algum emboato em Paris? E como é Não é boa Eu vou sair dessa live aqui E vou em outra Porque aqui já são seis horas Nove e meia eu tô na festa Porque aqui em Paris é assim Tem arboate Arboatos Mas É É fraquinho assim, né? Que nem ar no Brasil não Eu gosto mesmo é do Mambembe Lá em Fortaleza Ou aquela rua ali do Mambembe Que o povo para ali Menina, eu fui esse ano O povo ficou parando Buzinando Olhando pra mim Eu fico me sentindo Porque eu moro aqui na França Eu não sinto os impactos do YouTube É quando eu sinto assim Eu ando Vez ou outro Um gato pingado me para na rua Tirando foto comigo Mas quando eu chego no Brasil Que o povo Eu perco a minha intimidade O povo só apontando pra mim de longe Hum Mas qualquer dia eu faço um vídeo Mostrando as boate na França É porque É difícil fazer, entendeu? Porque Não pode filmar a cara do povo Aí é de noite Aí eu vou chegar com o led assim Filmando O povo já perde logo a intimidade, né? Deixa eu ver aqui Pedro Ives Está pedindo pra eu responder ele Mulher Mas o que é a tua pergunta, Pedro? Manda de novo O povo aí bebe muito? Bebe, mulher O povo aqui bebe E fuma, viu? Uma caipora É Max, como é se relacionar na França? Mulher É que nem no Brasil Mais ou menos Mas depende da pessoa Cada pessoa tem uma personalidade diferente Se for um relacionamento heterossexual É de um jeito Se for um relacionamento homossexual É de outro Entendeu? Se for um relacionamento à distância É de outro Então isso daí é muito complicado Pra eu estar falando Mas Aqui em Portugal Alguns torcem o nariz Quando vê brasileiro Aí tem disso também Não Aqui quando a gente diz Que é brasileiro O povo já fala logo Muito que bem Ei Max, você já foi pra Disney? Cinco vezes Com meu dinheiro Porque Deus é Pai Graças a Deus Lavei muito prato Trabalhei muito Quebrei muito a ver das minhas pernas Mas o dinheiro Dei ver o Mickey E eu tinha Eu tô só me ajeitando aqui Mas é porque eu tô pegando Uma posição confortável Ei Deixa eu ver aqui As perguntas Jesus É porque é pergunta Viu minha gente Dou de conta Esse povo muito famoso De um milhão de visualizações Eles ficam doidos Ei Ana Vitória Borges Max me nota Mulher te notei Ei É caro viajar de trem Na Europa Pauliana Pérez Isso é uma coisa Muito importante a se falar Minha gente Viajar de trem É que nem viajar de avião Quanto mais tarde Você pegar o bilhete Mais caro fica Porque as vezes Eu pego turista Aí eu digo Tu vai pra onde? Ele disse Não Segunda-feira Eu vou pra Bélgica Eu digo Tu já comprou o bilhete? Não, chega lá eu compro Eu digo Meu amor Isso aí na rodoviária Não, viu? O bilhete vai ficando mais caro Porque viajar de trem É muito mais confortável Que viajar de avião Porque o avião Você demora pra entrar no avião Demora pra sair, entendeu? E o aeroporto É lá nas quebradas do Carfundol Porque na Europa É muito difícil Aeroporto dentro da cidade E o trem não O trem Você sai do trem Já vai diretamente andando Max, qual a sua opinião Sobre o artigo 13? Já falei, viu? Sobre o artigo 13 O que é que tá acontecendo Quando a live acabar Você volta Porque se não Vai ficar muito repetitivo O tema aqui na live Ei, deixa eu dizer Qual o seu pior emprego em Paris? O pior emprego que eu tive em Paris Não foi Eu não sei Eu tive tantos Mulher Assim, cada um Que na verdade Até o momento que eu trabalhar Pra mim mesmo Cada emprego eu tava defeito Sabe? Porque eu sou uma pessoa Muito complicada Mas cada um teve uma coisa ruim O da limpeza O que eu achava ruim É que eu ganhava muito mal O de vendedor Eu achava ruim Porque eu ficava me submetendo Nas coisas Que minha engenharia queria Que eu pegasse no pé dos clientes Eu não queria Porque eu achava isso invasivo Entendeu? Então cada emprego Teve uma coisa Que eu não gostei mesmo O único emprego que eu tô gostando De verdade é esse De youtuber E é o que me dá mais trabalho Viu? Ei Tá brincando de estátua? Não, mulher Tô internet Que talenta Porque eu tô aqui me mexendo Faz tempo que eu tô endireitando Aqui meus espinhaços Ei Sirene de ambulância É trilha sonora francesa É mesmo Se a pessoa disser que você tá em Paris E você não estiver acreditando Você escutar uma sirene Pode acreditar que é Paris mesmo Todo tapaué Foi mãe que me deu Porque mãe vende tapaué Quem quiser comprar tapaué Pode entrar em contato Diretamente com minha mãe Que ela vende Ei Max, lindo demais Beijo do Rio de Janeiro Um cheiro Uber aí é bom de pegar É não É bom de pegar Que é metrô Que vai pra todo canto Uber é bom de pegar De madrugada Vocês saem de uma festa Porque tem muito engarrafamento E o Uber Que a gente pega esses UberPull Que diz que vai sair com a gente Pra UberPull assim Não sei se tem no Brasil Você pega uma viagem Aí você pega metade do preço E uma outra pessoa Pega metade do preço Aí a ideia aqui é tipo assim Se eu tiver aí Numa linha reta Ele faz um desvio Pra deixar essa pessoa Pra pegar a outra Entendeu? Só que aí o UberPull Uma vez eu peguei Ele fez Ele rodou Com nenhuma topique Pra poder me deixar lá em casa Eu fiquei com gastura Deixa eu ver Max, tem dificuldade De encontrar produtos Para cabelos cacheados? Tenho Inclusive Já encomendei aqui Que o povo venha Eu peço pra trazer Um creme de cabelo cacheados Pra mim Tem um menino agora Que tá vindo em dezembro E vai me trazer Deixa eu ver assim Max E vixe Que sobe Julia Albuquerque Mulher é um cheiro Max Deixa eu ver aqui Como funciona Locomoção em Paris É necessário algum tipo De cartão? Porque em Recife Pessoas usam vans Acho que é assim que se chama Aí também funciona assim? Não Em Paris não tem topique Mas tem metrô E ônibus E trem Que você pode usar E você tem vários bilhetes Depois eu posso fazer um vídeo Explicando sobre tudo Que você compra E você pode usar Um bilhete único Que você usa só uma vez Um bilhete que você vai usar 24 horas 42 horas Uma semana Até um mês Entendeu? E o mesmo bilhete vale Para os três transportes Vamos ver Marroca que tem aqui Sua mãe mora em Floripa? Mora Por enquanto ainda mora Deixa eu ver aqui Vamos curtir a live Meu povo Curta mesmo Inclusive Se inscreva nesse canal Minha gente Porque eu estou precisando De chegar nesses 100 mil inscritos Fiu? Foi uma aposta que eu fiz Não Foi não Mas eu estou precisando mesmo Cadê te botar ali sentada E lá para deixar aqui Ei Max Em Paris Tem muitos jovens Como fomos para Portugal Eram poucos Mulher tem Mas é um jovem sem nação O povo que não sabe Que dia é hoje Mas tem Ei Vai deixar os cabelos caché Ah vou nada Quarta-feira eu estou indo cortar Que isso aqui Foi falta de tempo mesmo Emília Costa É um cheiro Viu? Deixa eu ver É verdade que em Paris É verdade que é difícil Fazer migração em Paris? Rapaz Eu não acho não Eu não acho não Porque todo mundo Que veio para Paris Diz que foi a coisa Mais fácil do mundo Foi passar na migração Assim Quando você vem com as coisas Todas endereitadas Você passa de boa Sabe? Em francês É em francês Mas faz parte É Deixa eu ver aqui O que você está tramando Com Raul de Gomes Vai ver um filme aí Minha gente Meu sonho Fazer um filme com Raul de Gomes Mas ele não me chamou Porque ele também não tem Um projeto para fazer Eu também não me ofereci Porque eu achei isso Muito invasivo Você ir falar com a pessoa E para conhecer a pessoa E você se oferecer Para um negócio Vendo a hora a pessoa Não poder dar ou não Isso não é coisa que se faça Com o ser humano não A gente tem que ter noção Nas coisas Mas Próxima sexta-feira A Raul de Gomes Vai estar participando comigo Do Talk Show Então inclusive Na próxima semana Não aqui Eu vou deixar um link Para vocês mandarem perguntas E a gente falar diretamente Com o Raul de Gomes Quem não sabe quem é Raul de Gomes Ele é um diretor de cinema Que já fez Cine Hollywood Chaulinho do Sertão Chico Xavier Os Parças Já fez isso tudo Inclusive ele está em Paris agora Eu estava com ele semana passada Deixa eu ver aqui O que é que tem mais É Max Você recomenda um livro? Recomendo Um livro muito bom Que eu li ele Eu fiquei viciado É a biografia da Rita Lee Aquele da Capinha Laranja Pense no livro bom Pense numa mulher doida Esse livro é maravilhoso É mesmo de você Estar lendo um fuxique Na calçada Rita Lee Contando a história dela Inclusive Tem uma parte do livro Que ela conta A relação dela com o Hebe Camargo Que eu quase que eu choro De tão lindo que era assim Sabe Ei Passei o maior constrangimento Na imigração uma vez Acho que com a mulher brasileira Eles implicam mais E vinha no Pinheiro É não mulher É porque tem gente Que nasceu pra encher o saco dos outros Isso é universal Viu Internacional Aí quando você cai nessa pessoa Aí dá nisso Entendeu Vale mulher Tem um negócio aqui Que piscou Vale José Andrade Manda um cheiro para Suzy E para May Mayri do Rio de Janeiro Por um cheiro Me deu cinco reais Vai mulher Que cheiro caro Pra tu Mas eu vi Porque o YouTube aqui Botou Quando o povo bota o dinheiro O bicho fica em destaque Aqui o bicho Aparece na minha cara Pra você ter noção O povo bota Fica verde Aí eu vejo Porque fica pausado Congelado Só porque o povo deu dinheiro Que eu tô respondendo Não Ei Qual é a música Que você tá mais ouvindo Nesse momento Rapaz O Spotify me disse Que era gemedeira De Amelinha Que é aquela Tava eu virando a doa Ver a moça me odiar Perguntei se era nova Não custou Eu não sei cantar não E é a que eu mais escuto Amelinha tá aí morta de vergonha Assistindo essa live Com cheiro Amelinha Quem vê pensa que ela tá mesmo Ei Deixa eu dizer Quero que você seja Meu guia um dia Valdirinha Lucena Para todos que querem Visitas guiadas em Paris Tem que ir no meu site O nome da minha empresa É descobrindo.paris Então você vai no site www.descobrindo.paris Aí você acha diretamente A empresa Ei Inclusive Tebo tá dizendo Que colocou aqui Tá me Não botou ainda não Mas vai botar Se aparecer um izinho aqui Foi que tebo colocou Viu Ei Ah é do outro lado Que ele tá dizendo É porque é invertido Nos negócios É Stranger Things Ei Quando é que eu vou em Londres Mulher Eu só fui uma vez Eu gastei tanto dinheiro Que eu acho que eu não vou mais nunca Deus me defenda Só quando eu ficar rico Max Peterson Monteiro Já veio para a Bahia Não fui ainda Queria Qual é o seu ator Atriz favorito Marco Fregolão Eu só vejo As perguntas desse amor Porque vai pensar Que eu tô dando preferência a ele Olha Uma atriz que eu gosto muito É Adriana Stavis Eu adoro A que fez Carminha Eu gosto muito muito dela Fernanda Montenegro Eu gosto Não é tanto jeito Andréa Beltrão Para mim Quando ela fez aquele filme Verônica Que ela sai correndo Com o revólver na mão Para defender aquele aluno Menino É um negócio de gente doido Aí fica naquela coisa Maria Barreto Me deu R$7,90 Max o passo Navigou Compensa? Compensa mulher Compensa para quem está Andando muito de metrô Quem pega metrô muito O dia todo Manhã De tarde e de noite Você tem que fazer os cálculos De mais ou menos Quanto você vai gastar De metrô Em bilhete normal E quanto você vai gastar De bilhete Ok Assim dizer assim Vale mais a pena Pagar o preço do bilhete Universal Ou do bilhete individual Entendeu? Fernanda Cavalcante Obrigada Me deu R$2 Mas eu também vou responder Quem não está dando Não é obrigado Ficar só dando dinheiro Não, entendeu? Mas aí aparece Que a gente tem que estar Respondendo Max e essas bolsas Na universidade Na França Essa notícia Me deixou triste Comecei a estudar francês Por isso Mas Jennifer Não desista Porque o conhecimento É um negócio que você vai ter E ninguém vai lhe tirar Tá entendendo? Então se o negócio mudar Você já está preparada Desistia para os fracos Desista não Ana Carinha Ela está perguntando aqui Mande um beijo para Manaus Homem Fale algum restaurante bom Para comemorar aniversário Beijos Espero te ver ano que vem Olha Não é fazendo propaganda não Mas tem um restaurante brasileiro De uma amiga minha Chamada Marielle Que chama-se La Baianese Aí você procura assim La Baianese Como se fosse a Bahia A Baianese Que aí tem um restaurante brasileiro Muito bom E lá é brasileiro Tem aquela energia Daquele negócio todo De brasileiro Que gosta de fazer festa Viu? E um beijo Para Para Reuben Palmer Em Campina Grande Viste essa menina de um Com esse nome tão chique Ei Deixa eu responder aqui As outras perguntas Max Eu li que você só pode trabalhar 20 horas semanais Quando Quando é estudante Não é verdade? É verdade Só pode trabalhar 20 horas semanais Porque você veio aqui Para estudar E não para trabalhar Aí a desculpa Que eles usam é essa Para você ter tempo por dois E na verdade A gente nem tem É Max Vou Vou para aí Com minha esposa Em março Bora tomar um café Abraço de Minas Gerais Marcelo Sampaio Marcelo Às vezes eu encontro As pessoas E às vezes eu não encontro Porque deixa eu explicar É muito complicado Eu recebo Inúmeros convites Por dia De gente que está em Paris E queria me conhecer Eu adoro conhecer pessoas Por isso que eu trabalho Como guia Entendeu? Só que é muito complicado Para mim Encontrar todas essas pessoas E seguir com minha vida normal Então eu acabo encontrando Muito pessoal Que eu faço guia Porque querendo ou não É um trabalho Elas estão me pagando Mas elas não estão me pagando Para me conhecer Elas estão me pagando Por um serviço Que eu vou dar para elas Em troca Entendeu? Então tipo É uma chance Muito mais fácil De me conhecer Em guia Quando a pessoa Me encontrar na rua Porque eu raramente Aceito encontros Quando o pessoal me convida Por falta de tempo mesmo Não é por empatia não Porque eu já fiz muitos Sabe? Mas aí é super complicado Esse negócio E a gente é só um Para atender todo mundo Ei Deixa eu ver aqui Danila Diniz está pedindo Para ensinar um palavrão Em francês Mulher Eu não vou ensinar não Porque senão Essa live vai ficar Inapropriada Aí eu não posso ensinar Mas está aqui Joseph Miranda Está mandando eu visitar ele Em Nova York Meu sonho é ir para Nova York Minha gente Em nome de Jesus Próximo ano eu vou Deus quiser Ei Deixa eu ver assim Max me dedica De onde passar a virada Mulher vai para Fortaleza Tão bom Bem quentinho lá Deixa eu ver aqui Max Minha gente mandei perguntas Eu quero perguntas Eu quero jogar as cartinhas Da sursa Eu quero perguntas Eu quero mais perguntas Agora eu quero unha de garota Não Deixa eu ver Ei O que é que você mais odeia em Paris O Diego Alves está perguntando O cigarro Olha que eu tenho um abuso Desse povo que fuma Porque assim Uma coisa É você ver uma pessoa que fuma Outra coisa É você ver Dois milhões de pessoas fumando No meio da rua Aí é fumaça de cigarro demais Sabe assim Eu não aguento mais não Deixa eu ver Max Qual a rua de Simão você mora Eu moro no 16 Muita gente me pergunta Mas eu moro no 16 Agora eu não vou dizer O nome da rua não Quando sou doido Ei Max Fala sobre o gelejone Você está com medo Já participou de alguma manifestação Sempre tem muita violência Me responde Igor Gabriel Igor Já falei sobre a manifestação Um pouco do que eu sei Porque é um conteúdo muito complexo Nem os franceses estão sabendo Explicar direito isso E está no começo da live Quando ela terminar Você volta e dá uma olhadinha Para não ficar repetitivo É Deixa eu ver aqui Depois da França Quais países você moraria? Mulher Eu acho que eu moraria em Lisboa Lisboa não é um país É uma cidade Mas eu gostei muito Da energia de Lisboa Mas eu também acho Que eu moraria nos Estados Unidos Mas eu nunca fui Entendeu? Mas eu acho que eu moraria Em Nova York Todos acham Ei Já deixou de namorar Ou ficar com o francês Pelo cheiro dele? Com certeza Porque às vezes você vê Uma pessoa tão bonita Passando Tanto homem como mulher Às vezes você vê Uma pessoa tão bonita Passando no meio da rua Quando chega perto E quando chega perto Tu é pode Sobe uma catinha de sovaco Minha gente Pelo amor de Deus A beleza da pessoa Quebra na hora Mais vai com a boca Na hora que eu vejo Na hora que eu vejo Não é a pergunta Normalmente eu faço Eunice Música de maloqueiro Música de gente da paz Música de tudo Tem tudo lá Vamos ver aqui Max você indica hotel Ou AirBnB Olha eu não estou sendo pago Mas eu indico AirBnB Porque eu acho mais prático Entendeu? Você pode lavar suas roupas Você pode engomar uma roupa Você pode comprar as coisas Para o supermercado Fazer em casa Cozinhar O que já economiza Muito dinheiro E você se sente em casa Entendeu? É mais íntimo Eu acho melhor AirBnB Eu sempre fico em AirBnB Quando eu vou para os cantos Uma Aqui Deixa eu ver aqui Max já assistiu o filme O Não Sou Homem Fácil É um filme francês Não Porque eu vi O trailer Não me deu muita vontade não Achei meio besta Mas deve ser bom esse filme Eu que às vezes Não bato o santo Com os trailers Do filme eu não assisto Max Sou cheiroso peludinho Oxi Tá bom Vale o mundo Eu não quero uma pergunta Aqui um menino Dizendo que era cheiroso E peludo Crê em Deus Pai Ah porque eu estava dizendo Que o povo era fedorente Não mas tu é brasileiro Brother Ei Marilhane Showman Me deu 20 dólares E disse Feliz Natal Em nome de Jesus Minha filha Com esse dinheiro aí Eu já vou comprar meu presente Mas Maria Quem vê Pensei que o YouTube Vai me dar 60 dólares Que ele vai me dar 50 centavos Mas muito obrigado Muito obrigado mesmo Não precisa estar mandando dinheiro não Viu minha gente Mas quem quiser mandar Não estou achando ruim não Ei Emanuele Maíra Está perguntando Max Dá uma dica de lugar Super romântico Para ir em Paris Que não seja Torre Eiffel Eu acho que assim Montmartre 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 é super romântico Mas não a área Super turística de Montmartre Entendeu Eu acho que a área De Montmartre ali Das coisinhas Você vai entrando Vai vendo a cidade do alto Tem umas moitinhas Está entendendo Que aí já é super romântico Porque bora Bora Aí tem assim Tem um Você pode caminhar Pela beira do Sena É super romântico Paris é super romântico Você estando apaixonado Você pode estar caminhando Do lado de um saco de lixo É romântico Mas a torre Não tem nada de romântico não Porque a torre Tem muita é chinês E grito E vendedor angolano Vendendo Torre Eiffel Por 5 por 1 euro Ei Deixa eu ver aqui Max Qual a sua opinião Sobre a reforma Do ensino médio No Brasil Mulher Olha Esse negócio Que está acontecendo no Brasil Eu estou achando Que não está dando muito certo não Mas Vamos continuando É o que vai É porque até aconteceu Tanta cor Que eu estou com minha cabeça Desmoronada É o que vai tirar O ensino de aço Ou um monte de ensino Que não é obrigatório Me responda aqui Que eu falo Para eu não falar cor Que não é Para eu estar falando Max Há preconceito em Paris Em achar que todo brasileiro É garoto de programa Vitória Mendes Mulher Já foi maior Entendeu Hoje está bem menor Esse negócio Hoje se a pessoa Disser que é garoto de programa Eu diria É 500 reais Que você não pode pagar Viu Então respeite meu programa Não digo não Mas O pessoal não tem muito Preconceito com isso não Sabe assim Hoje o pessoal Fala muito do Brasil Tirando onda Por causa Dizendo que o povo do Brasil É meio alienado Por causa das coisas Da política que aconteceram E aí Que Não é Enfim Ei Stefania Que está perguntando Max Como Como achar gente Para dividir apartamento Em Paris Boa pergunta Com fé em Jesus Você acha Tem vários sites De pessoas que procuram Só que É um mercado Que funciona muito rápido Esses alugueres de imóveis Em Paris Então você tem que estar em Paris E procurar Porque Se você disser Ah eu estou no Brasil ainda Até você achar Até você achar um negócio Uma pessoa Até você vir para a França A pessoa já alugou Entendeu Porque Enquanto você está procurando Tem várias pessoas Que também estão procurando Então Eles dão sempre preferência Para quem está na cidade Ei Deixa eu ver aqui Mais o que é que a gente Tem aqui De Eu vou baixar essa câmera Porque eu estou bem encostada Meu sangue está prendendo E aí Está coisando Que a Serra me vê melhor Né Vê Severino aqui É Severino? Não menino Virgoline Com Leandro Matias Mulho rapaz Te notei Ei Deixa eu dizer Max Faz um vlog No Monsters Melodies O que é isso Monsters Melodies? Ei É um jogo de videogame Como os brasileiros São vistos Eles sabem muito Sobre nós? Mais ou menos Agora Politicamente falando Estão sabendo Porque se falou muito Do que está acontecendo No Brasil E se fala muito De algumas cagadas Que o Brasil está fazendo Nesse momento Né Aí eles falam muito E Mas não é do bom sentido não Eu não vou falar não Senão eu choro Ei Deixa eu dizer Josiel Mendes Diz que sabe onde é que eu moro Porró Como funciona o sistema de saúde Na França Dentista é muito caro? É Só que assim Aqui a maioria das pessoas Tem um plano de saúde Que você paga por mês Como se fosse É um plano Né Você paga por mês E tudo que você gasta Com serviço de saúde É reembolsado Exceto coisas estéticas Que não são reembolsadas Tipo Ah eu quero botar Lento de contato Isso daí não é reembolsado não Mas ah eu quero Arrancar um dente É reembolsado entendeu Porque são coisas Realmente para a saúde O que mais te perguntam Sobre você ser brasileiro Mulher O povo pergunta tanta coisa Tem gente que pergunta Corra do futuro Tem gente que pergunta Corra sem futuro Então eu vou ver Que um menino olhou para mim Perguntou Então assim É verdade que no Brasil Todo mundo faz sexo na praia Eu digo Mulher é O homem disse Eu disse que tem gente Que nunca fez Mas não é todo mundo Também Mas é Porque o povo Tem umas viagens Muito loucas Ei Deixa eu ver aqui Max você já foi no Lido Já Lembra muito Moulin Rouge Foi porque uma vez Eu ganhei um convite E eu fui com a amiga minha Rávna Lá de Farisbrito Que estava aqui em Paris Max você pretende Voltar a morar no Brasil Eu pretendo Um dia eu pretendo Na hora que eu achar Que eu devo E que meu dinheiro Dei Que eu tenho Uma qualidade de vida Boa Uma estabilidade Eu volto sim Talvez Porque não É meu país É verdade que a linha 13 É a que tem mais gente bonita No homem bonito Que conversa é essa? Que eu pego a linha 13 Todo dia para ir para a faculdade Só tem gente feia De bonito Só tem eu Não Não Que conversinha é essa Lá tem muito É ódio O povo ali Tudo imprensado A gente não vê beleza não O povo podre imprensado De manhã Pessoa com sono Cheia de remédio O outro escuta na música A gente escuta na mesma música Ai vai pensar em um bonito Pensa nada Max qual é tua altura? 1,80m Todo mundo que me vê Acha que eu sou uma pessoa Bem pequenininha Quando eu sou Também não sou tão grande Assim não Mas eu tenho 1,80m Ei Deixa eu ver aqui Max Deixa eu ver aqui Max me manda um cheiro Aureni Barroso Um cheiro mulher Vamos ver aqui O que a gente tem mais Max Por mim tu faria Mil vídeos em Versalhes Fiquei apaixonada Fabrícia Mulher eu vou fazer Mas aí só vai rolar Vídeos em Versalhes Agora na primavera Porque no inverno É meio feio Pra filmar lá E não vale a pena Deixa eu ver aqui Se tu for convidado Pra trabalhar na Globo Tu vem Mulher assim Me pagar bem E eu for uma cor de futuro Não for aquelas coras Sem futuro Que a gente se vende E vira outra pessoa Eu vou Porque a gente tá trabalhando Pra isso né Tu pode dizer Que não vai esperar não Porque a gente espera Ganhar dinheiro Que lá E que não enche o bucho não E toda artista Precisa de visibilidade E eu tenho que comprar Uma casa pra mãe Comprar uma casa pra avó Tanta cor que eu tenho Minhas cotas pra eu pagar Então eu preciso ganhar Dinheiro na minha vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu ganho Ei Max O homem francês É mais fácil De se relacionar Mulher É Porque o povo no Brasil Eu acho que é muito Assim O povo gosta muito De ficar Aquele negócio Muito O povo aqui na França Como eles são mais incubadinhos Assim Mais entrochadinhos Bem Tertaladinhos Eu acho que Deu um beijo Ele já se apaixona logo E já casa com você E já limbo Chançada assim Mas assim Tô generalizando não Max Qual é a melhor época Para conhecer Paris Eu acho que é Outono e Primavera Que são Outono entre setembro E comecinho de novembro E Primavera entre abril E comecinho de junho Porque nem é quente Nem é frio E a cidade está no período perfeito O resto Ou é extremo calor Ou é extremo frio É Max Eu sei onde você mora Passa em frente todo dia Eu vou fazer uma vai Quando te encontrar Pode fazer Se eu ver eu respondo Max É verdade Que doce na França É menos doce Que os doces do Brasil Com certeza Aqui O chocolate amargo Tem gosto de depressão Porque nem amargo O meu amargo deles É amargo É nível hard Entendeu Você vai na padaria Você vê um monte de doce Você acha que aquele É muito gostoso Mas quando come O teor de açúcar É muito baixo Tanto que o francês Quando vai no Brasil Acha o doce Extremamente doce O brigadeiro Você tem que falar Para o francês Que é caramelo Porque se você falar Que é chocolate Ele vai achar doce demais Já se você falar Que é caramelo Ele vai achar Que é Que é ok Isso é assim Que bate com o negócio E aí minha gente Já está dando Quase uma hora de live Eu vou já terminar Essa live Viu Porque as coisas Que eu tinha para falar Eu já falei Deixa eu ver aqui Max Você acha que a reforma Max O que você acha Da reforma Que quer tirar matérias Obrigatórias Do ensino mente Olha É assim Gente Eu acho Que a educação É a melhor forma Da gente conseguir as coisas Não estou falando De questão de violência Não estou falando De questões Eu estou falando assim Que quando a pessoa Quanto mais você tem conhecimento Mais você se deixa dominar Pelas grandes massas Entendeu Mais você sabe Quando você está sendo manipulado Ou não E que por exemplo A sociedade Ela vem criando estudos Desde a Grécia Antiga Então filosofia História Tudo isso é muito importante Entendeu A gente vem estudando Desde esse tempo Para aprender E ser um ser humano Melhor E desenvolver E a partir dessas teorias Dessas técnicas Dessos conteúdos A gente desenvolver Nossas próprias teorias E também criar Nossas próprias coisas Então Quando eu era do ensino médio Eu não valia bosta Quando eu era do ensino médio Minha gente Eu gazeava aula Eu pescava nas provas Então se a educação Se algumas matérias Não fossem obrigatórias Eu jamais as faria Entendeu Quando hoje Eu dou graças a Deus Eu ter feito Então eu acho Que tem coisas Que quando a gente é Adolescente Ou criança A gente não tem muito noção Mas que é muito importante Para o nosso dia a dia Inclusive Quem nunca postou uma coisa E três anos depois Quatro anos Depois ficou com vergonha Entendeu Então eu acho Que é exatamente isso Que bate um pouco Com essa reforma Do ensino médio Eu acho que Eu acho que Não devia tirar Esses certos cursos não Tem cursos que são Importantes sim A diferença é como Eles estão sendo aplicados E os métodos Ei Vamos aqui De 0 a 10 Quanto você gosta Do filme da Amélie Você gosta Da O Drey Tutu Como atriz Eu gosto Mas assim O filme da Amélie Eu adoro Entendeu Eu acho super poético Mas eu não sou Esses fãs de carteirinha De estar assistindo 100% não Então vou dar uma nota 8 Que é a bichinha Deixa eu ver aqui Ligias Gomes Bravan Um cheiro Tá pedindo aqui Pra eu cumprimentar ela Deixa eu ver aqui Quem mais Max Em fevereiro Está muito frio Se sim O que eu uso Pra não congelar Mulher é assim Agora com aquecimento global Talvez não esteja tão frio Mas janeiro e fevereiro Normalmente São os tempos Mais frios Do Daqui da França Eu falo por causa Do aquecimento global Porque realmente a gente Está sentindo As plantas Agora As árvores estão Botando flor Quando era pra estar Botando flor em abril Então a natureza Está sentindo muito bem O impacto aqui em Paris Quem estava aqui Viu que o outono Não teve efeito nenhum Praticamente A gente não viu As folhas ficando Amarelas de jeito nenhum Então a natureza Está se modificando Em Veneza Deu um enchente Entendeu Mas enfim Não é isso que eu estou falando Não E pra se proteger O frio Minha filha É roupa 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 Chocolate quente E não ficar muito exposto No frio não Casaco Faz assim A muçulmana Bota só o olhinho de fora Entendeu Eu faço sempre Porque quando você Deixa essas partes aqui Expostas Acaba que você Queima A bochecha Max Fui pra Ilha do Sal mesmo Fui pra Ilha do Sal No mesmo voo Provei o suco Nada a ver Que tu disse E fiquei com medo Pois está aí A ver que eu não estou mentindo Vamos ver o que temos mais aqui Max Mas certificados brasileiros São aceitos tranquilamente Nas universidades Daí para bolsas de mestrado Normalmente sim Normalmente sim Mas tem que ter a tradução Juramentada Pra poder ser aceito Vamos ver aqui O que temos mais aqui Max Seu stories Às vezes você fala Sobre um patinete elétrico Como funciona A compra dele É econômico O patinete elétrico Minha gente Ele faz O meu Eu recarrego ele Em 5 horas E ele faz 25 quilômetros Numa carga só E a velocidade dele Chega a mais ou menos 23 quilômetros por hora Então Eu faço o mesmo tempo Que o metrô E como aqui em Paris Tudo é plano Eu acabo só saindo de patinete Quando o tempo está bom E O problema é que Como ele é caro Porque por exemplo Um patinete elétrico Custa 400 euros E aí Se você Botar ele ali Pregado no meio da rua Não é como um patinete simples Eu fico com medo Do povo vir lá e roubar Mas para quem está passeando em Paris Tem várias empresas Que você pode Baixar o aplicativo Que tem o nome do patinete Por exemplo O patinete se chama Laranja Aí você baixa o aplicativo Laranja E pode alugar o patinete Diretamente ali E deixar ele em qualquer lugar da cidade Angela Menezes Está perguntando Qual é o prato francês Que eu mais gosto O prato francês Que eu mais gosto É Blancet de Vaux Que é uma mistura Como se fosse O bezerro Cozido Com arroz Então lembra muito Um prato brasileiro Mas É um prato francês E o André Machado Está me perguntando aqui Fui em Paris E achei incrível Os franceses Deitados na grama As famílias se reunindo As crianças brincando E os cachorros Falam um pouco disso É isso Os franceses Eles fazem isso mesmo aqui Os franceses adoram piquenico Os franceses não podem ver Um chão com sol Que já está se deitando Então aqui O povo adora comer No meio da rua O povo aqui Qualquer oportunidade O povo está no meio da rua Comendo E eu acho Esse massa Isso aqui Faz um pouco parte Da aparência do dia a dia Gente Últimas perguntas Porque nós já estamos aqui Em uma hora de live Daqui a 10 minutos Vamos embora Porque A gente tem que Não pode dar assim Não dá muita vantagem Porque se não Fica ruim Depois de deixar isso ao vivo Ninguém vai assistir Max Tu me ama Mulher eu não te conheço não Mas Amo Assim Mas não é aquele amor Do beijo na boca Nem aquele amor Do coração profundo Porque eu não conheço Mas Gosto de todo mundo Que gosta de mim Porque eu acho que É com a receita Porque você joga Para o universo O universo joga de volta Max Arte na praia Ei Deixa eu ver aqui Onde você vai passar O Natal e o Ano Novo Em casa Tu já comeu Bruaca Não Bruaca Bruaca O que é isso É uma pessoa Neve em dezembro Raramente neve em Paris Então Não neve de jeito nenhum Normalmente O menino me responde Milena Bernardo Qual escola você indica Para fazer um mês de intercâmbio Rapaz Eu não tenho diretamente Depende muito Da escola Eu não Eu conheço Empresas Que trabalham Com intercâmbio Mas escola mesmo Eu não conheço Nenhuma Que eu indique Não é porque A escola Não está me pagando Não Não é por isso É porque eu realmente Não conheço Mas tem por exemplo O canal do Alexi Do Olá Brasil Que eu já até gravei com ele Que ele ensina francês Muito mais que eu E o do Francês com Paul Eu acho que é francês com Paul O nome do canal Ambos ensinam francês Porque o meu tema Tem francês também Só que eu acabo Indo sendo mais vasto E ele não Eles estão no francês Lá 100% Então é só francês 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 Max Dica do que fazer hoje Depois da live Eu vou para uma festa Porque eu vou fazer um check-in No chão hoje Deixa eu ver Max Manda um cheiro para o Recife John Heathcliff It's me Oh cat Eu estou de volta Estou morrendo de frio Deixa eu entrar na sua janela Heathcliff Oh não posso ver Se não me dá vontade De eu cantar cake bus Ei Deixa eu ver Já comece ginga Não sei o que é Não sei o que é ginga gente Deixa eu ver mais aqui O que é que tem Max Eu sou a que fiz Sua receita de cuscuz Sem cuscuz Essa semana Eu vi Você me mandou nos stories E eu vi Muito que bem Quando o povo disse Que eu sou dita A influência Eu não acredito Aí eu estou bebendo A tapa ué Com três minutos Está o povo postando foto Da tapa ué Do mesmo jeito Eu digo Minha gente Pelo amor de Deus Que black miro é isso Estou viciada Na música vermelha Da Fafá Belém Por sua causa A cor do meu batu Que tem um toque Que tem um som Da minha voz Eu adoro Eu adoro música brasileira Minha gente Tem que correr melhor não Música brasileira é bom demais Só é você poder cantar Sem errar a letra É maravilhoso Max e o talk show Maria Rodrigues Vou gravar uns Próxima semana Com Raul de Gomes Que é diretor de cinema brasileiro Inclusive eu acho que vai sair Antes do final do ano Deixa eu ver aqui Patrícia e Aguiar Não te conhecemos Mas te amamos Manda um cheiro Um cheiro Deixa eu ver aqui Quem tem mais aqui Para as perguntas Outras perguntas Gente Max Mande um beijo Para Natal Minha gente Deixa eu contar Para vocês Uma anedota De Natal Quem gostar Era meu tique Até já morreu Era assim Ele dizia que na época Porque tem Natal e Mossoró Que são duas grandes cidades Lá do Rio Grande do Norte E ele dizia que tinha uma disputa Para saber Qual cidade ia ser A capital do Rio Grande do Norte Estava tendo uma votação Aí estava Natal contra Mossoró Aí dizia Natal E o povo dizia Mossoró Aí ficava aquela coisa ali Aquela disputa Aí Natal ganhou Que é a capital do Rio Grande do Norte Hoje Aí diz que quando Natal ganhou O povo do Rio Grande do Norte Ficou tão desgostoso Tão desgostoso Tão desgostoso O povo de Mossoró Que quando é no dia do 25 de dezembro O povo não diz nem Feliz Natal Diz Feliz Mossoró Pronto Era essa a anedota Ei minha gente Deixa eu dizer Vamos aqui As próximas perguntas É Max Já pensou em convidar Lílian 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 Plas Para gravar com você Quando ela está na França Minha gente Vocês acham que eu Convido esse povo Esse povo que tem que me convidar Porque esse povo muito chicoso Eles não me Eles aceitam não E aqui eu tenho contato com o povo do GNT Viu Porque vocês não sabem Eu vou soltar aqui nessa live Que já tem tempo Mas o GNT me convidou duas vezes No mês de junho Para trabalhar com eles E não deu certo Aí Quer saber por que não deu certo? Vou dizer por que não deu certo Porque tem 750 pessoas conectadas E eu quero dizer para vocês Por que não deu certo Em junho Eu não sei se vocês sabem O GNT tem um Tem um É um reality show Chamado Que é maravilha Que é com o chef francês Claude Troagot Que são dez pessoas famosas Cozinhando E fazendo Fazendo um negócio lá O reality show E aí que eles me chamaram A produtora do GNT Me chamou para participar Diz que é maravilha Eu quase fico doido Aceitei E disse Então ok Vai ser no mesmo Nesse período que eu fui para o Brasil agora Eu disse Não vai ser no mesmo período Que eu vou estar no Brasil Eu aceito Aí aceitei Nesse meio tempo Ligaram para a Embaixada do Brasil Do GNT de Londres Pedindo meu contato Aí um dos meninos lá da Embaixada Ligou para mim Dizendo Max eu posso passar seu contato Eu digo Passe Aí um cara Eu falo no nome dele Um cara do GNT de Londres Ligou para mim Me chamando para fazer o casamento real Que era o casamento do príncipe Agora que teve nesse ano Só que você faz um bate e volta em Londres Vai ser uma coisa bem rápida E você vai filmar aqui em Londres Para a gente passar na transmissão Do casamento real do GNT Olha aí a oportunidade Eu quase que fico doido no meio da rua Eu os grito assim De cor Mas no telefone Eu super sério Aí eu disse Eu aceito Só que o problema É que meu passaporte se venceu E eu enviei ele pelo correio Para o consulado Para poder tirar o outro E aí eu não vou receber tão cedo E aí aconteceu Que ele disse Não, mas isso era na segunda Ele queria que eu fosse na quinta E aí eu disse Não, mas deu certo Porque se até uma semana Você conseguir dar uns pulos E conseguir uma forma de vir A gente grava com você Eu digo Beleza Fora isso Ainda tinha o primeiro convite do GNT Aí eu disse Ok, eu vou Conclusão Eu liguei para o povo da embaixada Que eu tenho contatos lá Que querendo ou não Eles sempre me convidam O pessoal me conhece Chorei Expliquei Que era uma oportunidade De participar O casamento real Era o GNT E eu queria muito fazer E eu não ia poder fazer Por causa do documento Eles conseguiram meu documento Em vinte e quatro horas Em vinte e quatro horas Eu estava com o passaporte na mão Liguei para o GNT Para o rapaz lá do GNT Quando eu falei para ele Só ele conseguiu o documento Estou muito feliz Não sei o que Ele disse Não, mas eu acho Que não vai dar mais tempo A equipe acha Que não vai dar mais tempo Seria uma honra Trabalhar com você Mas não vai dar mais tempo Aí eu disse De boa De boa Porque eu vou fazer A primeira transmissão Lá em São Paulo Também vai ser ok Chegou perto da data Nada deles confirmarem Minha ida Nem nada E eles Assim Eu ia pagar minha passagem Porque minha passagem Para o Brasil Já estava comprada Entendeu Só que aí Eles queriam começar a gravação No dia três E eu só ia sair da França Dia quatro Para chegar no Brasil Dia cinco Aí para adiantar Minha passagem A empresa aérea Estava cobrando Sete mil reais De taxa E aí eles não quiseram pagar Ok, tudo bem Só que só foram Me dar essa resposta Faltando três dias Para a viagem Entendeu Aí ficou aquela coisa Muito complicada De eu ir esperando Mas assim Eu não tenho raiva não Inclusive se me chamar Vou com todo prazer Dando certo assim A gente se ajeitando Eu vou Só que aí Foram duas coisas Muito Muito Estressantes Que eu passei no mês de junho Porque eu criei uma ilusão Duas vezes Aí hoje a pessoa pode dizer Max, eu vou lhe dar tal coisa Eu só acredito Quando estiver na minha mão Porque eu digo A gente não pode criar a ilusão não Mas isso Eu acho que O que eu me estressei Não foi porque não deu certo Foi porque eu criei muita ilusão Na minha cabeça Sabe Mas eu disse Só o fato do GNT Ter me chamado Já quer dizer Que tinha uma visibilidade Que chegava até eles Mas assim Estou super de boa Viu Hum Vamos agora As perguntas Aqui O que o pessoal está perguntando Botaram Hashtag GNT Chama Max Muito bem GNT Chama Max Mesmo Minha gente Eu fico vendo aquele programa Agora eu falando mesmo Assim Tem um menino que faz um programa De viagem no GNT Que fica aparecendo no YouTube Eu digo Imagina eu tivesse um programa Desse assim Eu visitando Nem que fosse parede mesmo E eu mostrando Que nem eu mostro Porque Eu mostro no budget Que eu tenho Com o dinheiro que eu tenho Com as coisas que eu tenho Com as câmeras que eu tenho Fosse um programa de televisão Eu só mostrando as coisas Seria maravilhoso Mas Como radiar a menina Lá no posto de Charles Xavier Querer não é poder Também né Mas vamos enfim Ei Vamos aqui As últimas perguntas Marcelo Fregolão No cheiro Que ele está aqui doidinho Mandando um negócio aqui Vamos aqui As últimas perguntas E vamos acabar a live Nos últimos minutos Já provou Foie gras Já provei E não gostei Max Vou passar o Natal Sozinho Longe da família Alguma sugestão Do que fazer Sem gastar muito dinheiro Queria muito Alguma coisa E beber Rapaz Eu não sei muito Porque eu sempre Vou para a casa dos outros Então na rua mesmo Eu não sei muito Como fazer Suelen Sousa Está perguntando Quanto custam Meus passeios guiados Suelen Você vai lá no site Da www.descobrindo.paris Que lá tem todos os valores Os roteiros Está lá tudo direitinho E vou chamar Tibor Aqui para dar um tchau Para vocês Que vocês já estão falando Assim cadê Tibor E cadê Tibor Cadê Tibor E depois que ele vier A gente vai ver aqui As outras coisas E vai-se embora Tibor Vinha just Faire cucu João Faz que Todo mundo Demande por tu Vinha Você just Montrer Ele quer vir não Você just Montrer Tem um visagem Todo mundo Demande por tu Que vai-se Vinha de novo Vinha de novo Vinha de novo Com ódio Menina Esse filho não gosta De ser famoso Não É o cão Mesmo Ainda vem achando graça Lá vem Ei Vem Senta aqui Senta aqui Eu vou Acetuar isso Bota a cara assim Ó aqui ó Tá aqui Tibor Agora Manta não te vai repetir A ver como Não Vinha Ó Que não Eu ia mandar ele repetir Queima quengaraba As fulepas por o pau Mas ele não quis não Foi se embora Ficou com raiva Não fala mais comigo hoje Você é vergonhoso demais Tá todo se tremendo Ó o me espingando Não Tô brincando Tá se mijando não Eita Jesus Ei minha gente Mas enfim No mais é isso O que eu queria passar pra vocês Hoje foi essa mensagem Uma hora e onze de live já Passou voando E aqui a gente não tá nem fazendo Faroeste Caboclo Pra demorar nesse tanto né Mas Os meninos Muito obrigada Por estarem conectados até agora 720 pessoas ainda Na nossa live Logo logo Eu tô entrando de novo Vou fazer um comendo E aprendendo Que vai ser ao vivo de novo Aí eu respondo outras perguntas E é isso Os meninos Um cheiro Aproveitar que o ano tá acabando Desejar logo um feliz natal Um feliz ano novo Pra todo mundo Amo vocês E assim Um ano e meio de canal O youtube mudou minha vida Hoje eu sou um que sou muito melhor Minha pele está ótima Porque eu não passo Passo estresse Mas o estresse é na universidade Não é mais Diretamente No trabalho Mas enfim Vocês mudaram minha vida Sabe Muito obrigado Um cheiro E até o próximo vídeo Viu Vale meu Deus Como é que a gente desliga E que cai液 E aí E aí E aí E aí